No vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês o microfone Shotgun da MAMEN, o MIC-02. Muito usado para entrevistas, lives, gravações de vídeo, vídeos para youtuber e muitas outras funções, porque ele é muito fácil de ser utilizado. Com a sua forma eficaz e blindagem de som, faz com que ele tenha uma alta performance, porque ele tem um microfone super cardioid. Tem uma frequência de 40 Hz a 16 kHz. Tem um interruptor externo de realço da sensibilidade de 10 decibéis para adaptar-se ao recolhimento diferente de intensidade de saída. Ele utiliza uma bateria AAA, que pode fazer com que sua duração seja mais de 70 horas de uso. Possui saída padrão P2 para todas as câmeras e filmadores. Seu corpo é feito totalmente de liga de alumínio, o tornando robusto, seguro e eficaz. Fácil de ser usado, de ser utilizado e da melhor forma possível de transformar suas produções um pouco mais profissionais. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, clicar no link aqui embaixo e adquirir o nosso produto. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like.